O Samba Nem se calou quando você partiu O Samba Sorriu pra noite feliz tanto tempo Trouxe alegrias para o desalento Que há de vingar Mesmo sem ter você O Samba Não conta minutos, mas pede atenção Sem avisar invade o coração Transformando dor em alegria O Samba Vive sem mídia, sem emprego aumento Bilheteria sem pagar ao menos As cordas do meu instrumento O Samba Não adormeceu porque você dormiu Não entristeceu porque você chorou Nem se calou quando você partiu O Samba O Samba O Samba Sorriu pra noite feliz tanto tempo Trouxe alegrias para o desalento Que há de vingar Mesmo sem ter você O Samba Não conta o Samba Não conta minutos, mas pede atenção O Samba O Samba Que há de vingar O Samba Que há de vingar Que há de vingar Porque o Samba Porque o Samba A imitação da vida é Intensa e breve e despedida Que nem dá tempo de chorar Porque o Samba Porque o Samba Que há de vingar Porque o Samba A imitação da vida é Intensa e breve e despedida Que nem dá tempo de chorar Porque o Samba A imitação da vida é Intensa e breve e despedida E nem dá tempo de chorar